Gente, hoje eu vou falar de um bagulho que é uma das piores coisas da vida. Que eu tô passando por ela hoje, inclusive, que é ressaca. O bagulho desgraçado que é ressaca. Eu não digo que é pior, porque tem uma coisa pior que ressaca. Uma só na vida, que é... Dar vontade de cagar no meio do banho. Puta que ódio! Tu tá no banho, vai pinto, fala, cu, o que aconteceu, irmão? Vai ser no dia inteiro... Quero cagar agora. Falar, tomara o teu cu, mimado. Vou botar uns rolos aqui dentro pra tu ver o que é que tu é bom pra tosse, otário. Por que que dá tanto ódio? Porque tu vai parar o banho, aí tu... Puta que pariu, o cu vai tomar um cu... Aí você pega, aí você pega e se enxuga. Detalhe, quando tu vai voltar pro banho pra terminar o banho, você vai se enxugar com a toalha molhada que tu mesmo foi otário e molhou antes. E a pior coisa toda, sabe o que é? É que você pode passar essa toalha na sua bunda 3 mil vezes. Ela não vai secar. Não é isso? Tu enxuga a bunda pra caralho. Fala, não, agora tá sequinha. Tô, pô, todo isso aqui, até o meu cabelo tá seco, tô sequinho. Tu senta, vai... Ó... Bagulho desagradável, irmão. Tua bunda fica muito molhada, né, irmão? Tua bunda fica mais molhada do que... A Bruno Luiz, Bruno Luiz, no dia que eu conheceu o Caio Castro. Cheguei na casa da Bruna, falei, choveu aqui dentro, tá tudo molhado, o piso, o que aconteceu? É foda, não, mas a ressaca é uma coisa desgraçada mesmo, assim, é coisa da gente já ficando velho. Porque é duas coisas que você só tem depois de velho, é ressaca e vesícula, né? Vesícula, não tem um jovem que tem, você desenvolve com 60 anos, ela dá merda e você tira. Ninguém sabe pra que você é vesícula, até hoje. O médico fala, tem que tirar a vesícula, pra que ela serve? Fala, dá problema, né, irmão? Eu nunca tive saca, meu irmão, eu bebia, porra, feito um demônio, assim, é, saca aqueles caras, meu irmão, bebia pra caralho. Eu era aquele maluco que eu acordava de manhã e tu olha e fala, porra, trouxe uma cerveja, esqueci de beber a cerveja em cima da cabeceira, tá ligado? Todo mundo já fez isso, eu falava, é, de manhã, quente, taipava, bom, porra, tá ligado? Daquela bebida quentona que tu toma, meu fígado olha pra mim e fala, meu patrão, aí não tem condição, né, meu querido, você tá de palhaçada com a minha cara, meu fígado já apoiou nessa vida, viu, meu irmão, porra, meu fígado já apoiou mais que um maluco sem braço numa roda punk, sem maluco, meu otário, com o dia dos caralhos, a ideia do maluco cotó, é porque, porra, eu gosto de beber que é divertido, bebê, né, a gente, porra, a gente fala muita merda, a gente pensa os bagulhos nada a ver, eu tava bebo esse dia mesmo, igual como a gente pensa os bagulhos nada a ver, eu tava bebo esse dia, aí eu falei, vou dar uma cagada, não estava no banho, entrei no acordo com o meu cu, falei, vou cagar, aí você senta no meio da privada, certo? No meio, e aqui tem aguinha no meio, exatamente embaixo do seu cu, e aí tu caga, quando tu olha pra privada, a merda tá de lado, tu fala, xiu, como é que eu entronchei meu cu e não vi, o que que acontece, tô pagando de trivela agora, vou botar meu cu pra bater falta, que é muita curva isso aqui, tá estranho, já aconteceu, é foda, ele falou, o que que aconteceu com meu cu, cara, meu, tu olha pra curta, tirou uma foto do cu, tu olha o serveró, falou, oxê, trouxa, eu lembro, isso aí faz uns dois anos, eu acho que eu tava com minha mãe, meu, pra lá em Recife, eu tomando uma breja de casa, bebendo, eu já bebo, feito uma rapariga em casa, tronchão, assim, tronchão, bebão, aí, porra, tu começa a beber pra caralho, aí, porra, aí vem tequila, cerveja, não sei o que, tu toma uns bagulho, daqui a pouco minha orelha é vermelha, assim, esquentando, vermelha, a orelha esquentando assim, eu falei, caralho, minha orelha tá quente, minha mãe falou, que tão falando de você, de quem expede wi-fi, nada a ver do caralho, é isso, o pessoal fala, não faz sentido, a pessoa fala, tu esquenta a orelha, se eu bater uma poeta pra mulher, ela vai ficar com fogo no cu? Não vai, é o menor sentido isso aí que a senhora tá falando, e tem muito bebo, eu sou um bebo daquele bebo alegre, assim, que eu fico tirando onda, e, ei, me divido, só que tem uns bebo que é um bebo brabo, né, tem uns caras que é brabo pra caralho, olha, essa porra aqui, caralho, os malucos, eu tenho um brabo que é desse bebo brabo, assim, a gente tava de boca começando bebendo, assim, ele falou, não, porque comigo é cara, na porrada, eu arregaço mesmo, irmão, aqui na porrada eu arregaço, olha, você tem noção como eu sou brabo, eu sou tipo o John Wick sem o cachorro, eu falei, não é, ele falou, por quê? Eu falei, sabe quem é o John Wick sem cachorro? Ele falou, quem? O John Wick, o cachorro foi 10 minutos de filme, e todo o restante que ele tava espancando a humanidade inteira, ele já era o John Wick sem cachorro, uns bagunhos estúpidos, né, bicho, a gente fica bebo pra falar umas merda, eu, agora, eu, eu, assim, eu comecei a ter ressaca agora mesmo, é uma ressaca violentíssima, assim, mesmo, é muito, meu irmão, é muito ruim, a gente também, quando começa a beber, perde a noção, né, todo mundo aqui, tu tá bebendo, isso aqui, porra do caralho, tô bebendo pra caralho, tô no bar, porra, é bebida, cachaça, que se foda, meu organismo, toma no cu, e aí tu vai bebendo, e daqui a pouco, tu tá no banheiro, público, vomitando, com a cara enfiada no local, que há 30 minutos atrás, tu tava com nojo de botar o cu, olha a situação, do ser humano, eu, quando era pirra, esse negócio de vomitar, pra mim, era tipo, era outro rolê, fala, acho que eu estou um pouco bêbado, ia no banheiro, e voltava, e dá uma cerveja, eu, terminava de vomitar, eu escutava na minha cabeça, round two, fight, e eu, caralho, outro procedimento, entendeu, e aí tem uma dica, porque, só não dizer que eu só falo merda, eu vou dar uma dica, eu vou ajudar vocês, quando você é bebê, tem uma galera que, às vezes, tu bebe, aí tu vomita, e aí tu dorme com a cara no local de cu, muita gente que já dormiu no banheiro, tem uma estratégia, pra você não dormir nunca, você não pode ficar confortável, porque, por exemplo, a mulherada mesmo, quando vai vomitar, às vezes, ela é toda bonitinha, aquela joelha aqui, assim, ela fica assim, ó, parece uma gueixa aqui, assim, ó, aí encosta com o tuvelinho, faz, aí vem a amiga, segura o cabelo e fica abanando ela, tá tudo bem, gente, só que o que acontece, botou os dois joelhos no show, você fica confortável, você não pode, a estratégia pra não dormir é o seguinte, você não pode botar os dois joelhos no chão, porque se botou, você terminou de não estar falando, ah, tô muito ruim, peraí que eu vou descansar um pouco, já volto pro barco, acabou, tem que botar um joelho no chão só, como se você estivesse pedindo a privada em casamento em 1920, encosta só a mãozinha aqui e vomita, vai lá, vai caralho, e aí tu levanta, geralmente dá uma tontura, tu cai, bate cabeça, mas não dorme, é outra situação mesmo, porra, hoje em dia eu acordo com uma jessaca violentíssima, assim, que eu vomito depois de acordar agora, eu acordo falando, gente, eu acho que eu tô, ah, não, tudo bem, passou, foi, ah, parece que meu corpo tá rebobinando a fita, eu tô, ah, 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 começar a fazer boom rock, tá voltando pra trás, caralho, é uma jessaca que eu nunca tive na minha vida, irmão, tu acorda, fala quando tu bebe, paca tua cota e tu não comeu nada, que eu tenho esse bagulho, eu não como nada, nada, quando eu tô bebendo, o foco é uma coisa, irmão, é que é pro cachaça, e aí eu, porra, tu, porra, bebe pra caralho, não come porra nenhuma, tu acorda, eu acordei hoje mesmo, acordei com aquele gordo metálico na boca, sabe, e eu falo, caralho, que gosto é esse, eu não lembro de ter chupado uma bateria de Monza ontem, o que que aconteceu? Se eu lamber o controle da TV, ele funciona, é que não é possível, eu fico enjoado pra caralho, eu fico muito enjoado assim, irmão, muito enjoado, eu não consigo comer nada, é dois dias pra pensar, talvez um pão de queijo, eu não consigo, inclusive é por isso que eu tomo uma cachaça muito forte, e eu não consigo comer, em dois dias eu perco tipo três quilos, e não sei se dá pra vocês perceberem, mas quilo não é uma coisa que eu posso me dar ao luxo, de ficar perdendo assim como se nada. Fala Pilates, Pilates tem o cu, é cerveja e dois, três doses de tequila, eu perco peso rapidinho. Cara, é terrível, é terrível, porra, eu tô zoado, tremendo assim, ó, tremendo, porra, eu hoje acordei me tremendo, eu parecia um Chevette 98 álcool ligado na garagem pra desquentar, tá, 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 tá. Mas é show hoje, pô, show vai ser no caralho. Vida desgraçada, irmão Meu Deus do céu E só vai piorando Quanto mais velho você vai ficando, mais vai piorando E aí o pior de tudo é quando você tem filho Que você tá porra Você acordou todo fudido Tremendo, gosto de monza na boca Enjoado Teu filho, nove horas da manhã, tá no quarto e fala Bom dia, papai! Fala teu cu, criança, fala baixo, demônio Hoje, papai, o que foi? Que foi o caralho Vai te fuder, criança Criança do caralho, porra Falei, deixa eu gozar na cara Não, vai sujar meu cabelo Aí, ó, vai, tá aqui Porra Foda, irmão, é foda E a ressaca, eu tava tendo tanta ressaca Eu falei, mano, eu vou tentar pesquisar Pra ver se eu descubro exatamente Por que que a ressaca Pra ver se eu consigo contra-atacar E enrolar o meu próprio corpo Pra ele largar a mão do seu otário E aí eu fui pesquisar Eu descobri que a ressaca é a junção de duas coisas Primeiro é desidratação Que é o que dá muita dor de cabeça E você desidrata Ironicamente Você passou a noite tomando líquidos E tô desidratado Agora Mas que esponja do caralho Essa porra desse corpo aqui Não faz sentido Tu tomar líquido e ficar desidratado É a mesma coisa Tu, porra, vou gozar Pra ficar de pau duro Já foi Tá invertido Tá invertido E a outra coisa É que o fígado Você tava atolando ele de álcool O fígado tava trabalhando Feito um filho da puta, irmão Trabalhando pra caralho O fígado tava trabalhando Que nem carteiro no Piauí 45 graus de calça aqui Fala Um filho trabalhando pra caralho Vai caralho Vai caralho Vai caralho Tequila Porra, aí é fora Vai caralho de novo O fígado fala Porra, eu queria ser o cu hoje Eu queria ser o cu O cu fala Mas pra mim aqui, porra Pra mim você tá reclamando Minha vida é difícil Eu sou o cu Passa merda todo dia Ele falou Tu tá reclamando Ele acabou de tomar duas catuabas Seu filho da puta Quem é que tá com merda no sistema aí? E o filho começa a trabalhar pra caralho Só que aí acho que ele acostuma Que o fígado é um garotinho trabalhador O fígado ali é Bota aqui e tal E porra, vai trampar todo dia Só que aí você para de beber E o fígado tipo feito nós Quando começou a quarentena, né? Nós trabalhando pra caralho Trabalhando pra caralho E daqui a pouco parou E tu faz Eu faço o que agora? Vou fazer live no Insta Acho que eu vou fazer Você sabe o que fazer Aí o fígado ele entra no negócio Que o termo médico é depressão Seu fígado entra em depressão Olha que coisa Trecho O fígado tá ali O fígado assim Tá tudo bem? Tá Coisa minha O fígado tá no cantinho Do lado da piscina Sentado de bandana Fumando um cigarro Falando Minha vida é difícil, cara Eu tive que vender meu carro E minha guitarra E eu descobri que eu tenho Mais em comum com meu filho Do que eu imaginava Porque, né? Tem a leve tendência depressiva Eu fico bem chateado Meu filho também fica bem chateado Meu filho não sou eu A gente fica muito deprimido Mas se botar um pouquinho de água Resolve Depois dessa piada Eu vou pra casa dormir Porque meu filho tá depressivo hoje Obrigado, senhoras e senhores Vocês foram muito fodas Tamo junto Hoje eu vou falar do Recife Eu sou do Recife, né? Não sei quantos de vocês sabem Eu sou do Recife É uma cidade maravilhosa Quem conhece o Recife aqui? Levanta a mão pra ver Ninguém Tapizeira Gostou, irmão? Gostou? Eu vou tomar no cu também É que eu vou explicar Que a gente é meio grosseiro Recife é um povo meio bruto E a gente fala um pouco rápido também Vou dar um exemplo Por exemplo Quando você era criança Tinha aquela piadinha Que você fala um bagulho de propósito Seu amigo não entender O cara fala Aí você faz o quê? Você peida na cara da pessoa No Recife a gente é mais agressivo Aí o cara fala Oi? Aí tu faz Aí dentro O que é aí dentro? Isso aqui é uma rola imaginária Lembrando, imaginária Ele imagina o tamanho que ele quisesse Imagina o negão da piroca É uma rola no teu cu Porque tu não entendeu Olha a grosseria É outro nível Hoje em dia Tu vai ver Meus filhos aqui em São Paulo Porra, cria meus filhos aqui De boa e tal E aí vem com essas ondas agora Ai, tem que criar as crianças E não pode Ai, não pode Não pode zoar o colega Aqui O colega Irmão, na minha época Porra, a minha zoeira Começava em casa já Meus tios Meus tios são do interior do Piauí Meus tios mata a bode no burro Sentimento é cor de viado Já começava em casa Meus tios Ei, gafanho E se chora, pior Vai, gafanhoto Eu não sou gafanhoto Vai chorar Viadinho Flutu todo mundo aqui A princesa já se ouve Vai com uma coroa E ó Continua chorando assim Vai crescer Vai virar viada Trabalhar na render Presta atenção Tem muitos na render É bonitinho, né? E aí a gente vem e pula De trás do provador Fala Quer fazer o cartão render Sem osso? Acho fofo É muito diferente É muito diferente É que é grosseiro Com absolutamente tudo Tudo Dá pra ver a Lumena, né? A Lumena, porra Ela fica puta Ela vira Hello Kitty Eu nunca vi um olho humano Abrir Daquele tanto Meu brother É rogradão De caralho Isso porque ela é baiana O povo baiano é mais tranquilo O Recife é mais grosseiro Mais grosseiro Vou dar um exemplo Tinha um brother Jogar a bola comigo Que a gente tem as peladas A gente que a gente joga Que a Dias até falou disso aí Pra as mulheres Deixa os seus homens Jogar a bola Não reclamam Aí ela aqui A gente só quer jogar a bola Vocês falam Ah, porque vai arrumar Ah, vai mentir Pra fazer outra coisa Não é A gente só quer ficar bêbado E joga porra nenhuma A gente vai pra tomar cerveja Aí a gente queima a cerveja Toma um banho e volta É só E aí enche o banheiro Daquela borracha preta Que vocês odeiam Né? Porra, a gente joga a sociedade Fica aquela Cheia de borracha preta No banheiro Caralho, parada Nevou ao contrário O que é isso? Tá pegando fogo o apartamento Só que Jogar no resíduo é diferente Que toda pelada Que os caras jogam Sabe que tem umas coisas em comum Tem um cabo aqui Que é o Neymar, né? Que é o que Que ele cai Basicamente Ele cai, né? Aí ele joga um jogo Passa seis meses sem jogar Né? O Neymar é esse também O Neymar eu acho que daqui Daqui a pouco sai a matéria O Neymar vai passar Três meses fora dos campos Porque ele tomou um susto Ontem O cardiologista Tá preocupadíssimo Tem uns caras que caem E ficam reclamando O tempo inteiro E tem uns malucos Que reclamam pra caralho Maluos que gritam Sempre tem um gritalhão Na porra do jogo, né? Nessa mesma pelada do Recife Era um maluco Que era do interior de Pernambuco Ele era de Serra Talhada Que é um povo Que é do caralho Só que o povo do interior De Pernambuco Tem uma voz diferente Não é nem o sotaque É a voz Todo mundo tem a voz A voz meio aqui assim A voz Você pode ter Né? Chega uma pessoa Quantos anos você tem que falar? Oito Vou fazer nove Semana que vem Amanhã vai levar Na hora de parte de versão Com uma Coca-Cola Peidando A fuleta A pessoa gastou a voz Parece que todo mundo Fuma derbe na cidade Eu não sei o que acontece E o Carlos é muito revoltado É muito puto Reclama E ele começa E termina toda a reclamação Da mesma maneira Ele começa toda e qualquer Reclamação dele Com o cabo a corre O campo todinho Mostrando o próprio esforço Para O problema E depois termina Com o rai Tomar no cu Sempre Porque não interessa O que aconteceu Alguém tem que tomar no cu Por exemplo O cara foi Veio para o ataque Ele estava sozinho O cara não tocou Chutou para fora O Carlos olha e fala O caba corre O campo todinho Para o filho de rapariga Fazer uma merda dessa Rai tomar no cu Porque tem que começar E terminar Qualquer outro exemplo Não precisa ter ninguém envolvido A bola está murcha Ninguém fez nada É a bola Ele olha para a bola Calma corre O campo todinho Pô a merda De uma bola Rai a murcha Dessa Vai tomar no cu Quem vai tomar no cu Quem quiser Ficou no ar Tudo assim E sempre tem o maluco Esse maluco Que reclama de tudo E o maluco que se machuca O maluco que se machuca Eu chamo Guilherme Que é o cara que organizava A pelada Que por acaso É o cara que junta O dinheiro da galera E por acaso Depois de seis meses Troca o som do carro Ninguém sabe o que aconteceu Guilherme é o cara Que ele não joga muito bem Geralmente o cara Que organiza a pelada Não é o cara Que não joga muito bem Mas a bola é minha E que se foda É isso Aí a gente jogando bola Teve o cara Deu um cruzamento E a bola vem Você tá na bola Vendo o cruzamento Que ela vem Tá de costa pro gol Tu fala assim Agora eu se consagro Tu olha Agora é o momento Da bike aqui A bicicleta Só que o Guilherme pulou Assim pra dar a bicicleta Só que Não tinha muita habilidade Então ele não conseguiu Decidir Com qual das pernas Ele ia chutar Não decidiu a tempo Não chutou com nenhuma Mas o movimento de giro Já tinha começado Então ele caiu de cabeça No chão Não chutou a bola Caiu de cabeça no chão E ele ficou assim Ficou se tremendo no chão E a galera Meu Deus do céu Morreu o retardado Puta que pariu Como é que faz E ele se tremendo no chão E todo mundo Porra E ele já Assim que a pouca A galera parou E tremendo E falou Porra Mas toda vez ele cai também Porra Levanta aqui Porra Olha a hora Da pelada Caralho Vai faltar meia hora Pra acabar Já levanta E o Carlos do outro lado O Cava corre O campo todinho Toma no cu Menino Eu gosto do Recife É maravilhoso O Recife é maravilhoso Se vocês puderem conhecer Vou conhecer Mas sempre com uma coisa em mente Tem uma coisa que a gente não respeita No Recife Essa coisa se chama limite Nem a ir pro limite Vou dar um exemplo Ó Aqui em Santa A galera de Santa André Da ABC Ou de São Paulo Vou dar um exemplo Eu moro aqui há 10 anos Eu amo assim Eu amo Amo São Paulo Já tô até virando paulista Assim já Porra Já tem vontade De derrubar um motoboy Na marginal Não dá Uma vontade Só umzinho Vou derrubar só umzinho Aqui Não posso Vai brotar 12 do chão Se eu fizer isso Mas vê Não dá vontade Tá parando o trânsito Porque Porra 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 da buzininha É foda Não dá vontade De abrir a porta E fingir que é surdo Ele voa Fala Ó meu irmão Você não me ouvia Fala Eu tô 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 Pegar Pegar uma baladinha de semana Dia de semaninha Aqui ó Quarta-feira Ficou de boa Duas da manhã Olha eu em casa aqui ó Duas da manhã E aí tu saia da balada Tava de manhã Quanto todo mundo já passou por isso Só que qual é a reação Do paulista Quando vocês saem de manhã da balada Vocês saem da balada E vocês falam Puta merda mano Tá Não Porque assim Com todo respeito assim E amor Mas todos vocês pra mim Soam que nem o Fábio Rabin Ou o Fábio Rabin Ou o Thiago Ventura Fala Caralho Tá só usar o memo no bagulho Sai louco o bagulho Só Vocês falam Caralho mano Tá de manhã Vou tomar o banho Vou pro trampo Sabe o que a gente fala Quando a gente sai no Recife A gente sai da balada Sai da balada Olha Tá só o doido Bora pra praia Tomar o resto De que resto demônio São oito da manhã A gente não tem limite Pra nada não Mas é por isso que eu gosto É um povo maravilhoso Como eu falei De xingar os outros na rua De derrubar motoboy A gente também não tem limite Pra xingar os outros Aqui vocês mandam tomar no cu Vai se fuder Arrombado Escusa A gente não tem limite Não A gente inventa Eu lembro a primeira vez Que eu vi esse xingamento Eu tava dirigindo E aí eu Dei uma fechada No rapaz Porque eu precisava entrar Foda-se Eu só tava sozinho No carro Não tem ninguém Pra me julgar Foda-se Fechei Eu prefiro eu Do que você Você é a pau De sua cu Aqui Aí o rapaz Acelerou Parou do meu lado Ele parou do meu lado E ficou Puto Putão E olhando pra mim Fazendo assim Como se ainda tivesse Algum carro Que faz isso aqui A não ser que você mora em Mauá Às vezes você tem um Corcel Olha o pessoal de Mauá Levanta Eu sabia que você Eu vi a Kombi ali fora Bem-vindo Ele fez assim Pra abrir a porta Assim Pra abrir o vidro Assim Participe Do seu próprio xingamento Eu falei Olha Não posso perder O que você pode falar Aqui Aí eu baixei o vidro Eu fiquei curioso Ele falou Oh Eu falei E tu no carro Tu porra Tu pode ir no carro Tu fica baixo pra caralho No carro Fala Ok Aqui Aqui Ok Ele falou Quer saber Eu falei Fala aí Arrobado Ele olhou pra mim E falou Vai chupar o canavial De rola Acho que o senhor Passou um pouquinho De ninguém Uma fechada É um canavial Porque assim Gente Olha Mesmo que eu pensasse Ok Estou errado Mereço a punição Vocês já viram O tamanho De um canavial Porra É muito grande O canavial Tem os canavial Que vai daqui Até santo O canavial Vai que eu recebo Aceito a punição Porque eu mereci Estou errado Vamos lá Vou chupar um canavial De rola Fazendo os cálculos Por alto aí Parando uma hora Pro almoço Supondo que eu Consiga almoçar Eu vou levar Acho que umas duas semanas Chupando rola Por causa de uma fechada Eu não sei vocês Mas prefiro dar meia hora De cu Acho muito mais prático Tem umas coisas Que dá diferença Das gírias também Por exemplo Obrigado Pra terminar Tem uma coisa Da diferença Que eu não sabia Que em São Paulo É bem rápido Lá em Recife A gente frango A gente frango Aqui é o que? Frango é? É o fraquinho É o cara da academia Que é o frango Frango em Recife É o pessoal Que 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 transa Como na parede O pessoal Que é a galera gay É frango Eu cheguei aqui em São Paulo Eu não sabia Que frango aqui Era fraco Aí eu estava na academia Com um amigo meu Acompanhando Obviamente Ele era amado também Daqui a pouco Chegou o Paulinho Super amigado Fica tranquilo Tu tá frango Daqui a pouco Fica bom Ele falou Frango é teu pai Aquele filho da puta Que dá o cu Para os outros Fica Fica